Pega uma gominha pra amarrar meu cabelo também. Oi, gente! Pode passar, Rose. Aqui nós estamos nos preparativos aqui. E já prontinhos pra começar a nossa aula. Quem tá aí comigo? Quero ver. Tô aqui na minha casinha. Meu esposo tá aqui. José. Minhas funcionárias. Os meninos. Esperar vocês entrarem pra começar, viu? Aqui na minha cozinha. Tudo preparadinho pra vocês. Ali daqui a pouco nós vamos fazer o chantilly estabilizado. A batedeira tá aqui. Ingredientes também. Só esperando você. Que bom, Audrey. Bem-vinda, Marilza. Tô esperando vocês, gente. Muito feliz pra receber vocês aqui na minha casa. No meu cantinho. Bom dia, Aline. Aqui em Quirinópolis, Goiás. Aqui no interior do interior. Bom dia, Marta. Que prazer estar com vocês hoje. Vamos aprender tudo sobre chantilly estabilizado. Sobre flower cakes. Quem não está conseguindo fazer o seu chantilly estabilizado vai conseguir hoje, né? Quem tá tendo problemas, dificuldades com chantilly, com o ponto do chantilly. Com certeza nós vamos tirar todas essas dúvidas hoje. Um beijo pro Luan, meu futuro aluno. Um beijo pra Flavinha Rezende. Pra Erineide. Nossa, muita gente entrando aqui. Eu tô muito feliz. Cleide. Vem comigo, gente. Vem, vem, vem. Vamos ter uma aula super bacana hoje. Você que já fez aula comigo e mesmo assim ainda tem alguma dúvida, vou estar aqui pra esclarecer tudo. Eu e a minha equipe, viu? Ali atrás ali eu tenho a Cidinha, que é a minha freelancer, né? Ela tá sempre me ajudando. A Rose, que trabalha aqui em casa. E o José, que tá ali na ativa, né? Já. Meu funcionário também, viu? Né, José? Sim. Dulcinha, um beijo, Cris, um beijo. Ai, um beijo pra todo mundo. Pra Aline, né? A Aline que fez esse convite maravilhoso aqui pra mim, né? Pra estar aqui hoje nesse congresso tão incrível, com tantos profissionais brilhantes. E eu tô muito honrada, né? Por estar aqui hoje e poder demonstrar um pouquinho do que eu sei aqui na minha casa, tá? Um beijo pra Cláudia de BH. Ah, minha equipe é muito bonita e eficiente, viu, gente? O povo aqui não brinca em serviço, não. Bom dia, Alessandra. Eu tô conversando um pouquinho aqui com vocês pra dar tempo do pessoal entrar. Porque tem um monte de gente me perguntando no Instagram e não tá conseguindo entrar, né? Então, eu tô dando um tempinho pra todo mundo entrar. Tinha três, quando eu cheguei, já tem 65. Daqui a pouco vai ter mais gente. Eu vou pedir pra vocês ficarem ligadinhos até o final. Todas as dicas são importantes. Ó, a Flavinha Rezende tá falando que o José Geraldo é muito prendado. Dá um oi aí pra ela, José. Fala um oi aí pra Flavinha. Bom dia. Oi, pessoal. Flavinha do Rio de Janeiro. Acho que você lembra dela ou não? Lembro. A cabeça dele tá pior que a minha. Eu lembro de todo mundo, viu, gente? Lembra, não? Que o João comeu com a gente, lá, jantou com a gente, né? É um beijo pra Cátia Barbosa, pra Lucivane. Olha, nós já temos 90 pessoas. Eu quero mais, quero mais. Quero dar aula pra mais gente. Vem chegando, vem chegando. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do nosso cantinho aqui em casa, né? Eu gosto muito das coisas rústicas, né? Que tem um monte de amelinha que eu ganhei. E eu não gosto de muita coisa, assim, acumular muita coisa, né? E a nossa cozinha aqui, onde a gente vai, onde prepara as coisas. Eu comprei aqui uma máquina de fazer doces. Depois eu vou dar a minha opinião sobre ela pra vocês também. E assim vai. Muita coisa bacana vai acontecer aqui hoje. E eu tô ansiosa. 119 aluninhos. Eu quero mais, eu quero mais. Vem todo mundo, vem pra cá. Tô esperando. Vamos aprender a fazer chantilly. Vamos tirar todas as dúvidas. Vamos ganhar muito dinheiro com esse chantilly. Gente, nem como advogada eu consegui ganhar tanto dinheiro como vendendo bolos. Primeiro, porque eu estava fazendo o que eu amo, né? Que é decorar bolos, que é fazer coisas lindas, né? Em bolos. Segundo, porque alimentação é um ramo muito promissor, né? E a gente fazendo com paixão, com zelo, com cuidado, não tem como dar errado, viu, gente? Não tem como. Um beijão aí pra Cláudia. Um beijo pra Lica. Um beijo pra Kátia Barbosa. Pra Lu Castro Alves. Um beijo pra Narandiba, em São Paulo. Um beijo pra todos vocês. Então, eu acho que tá aumentando bastante. Vou dar mais dois minutinhos só. Já temos 170 aluninhos aqui hoje no congresso. Eu tô muito feliz com a participação de vocês. As meninas estão ali apostas, ó, prontas pra trabalhar hoje aqui, né? Aqui vai ser como se você estivesse dentro da minha cozinha, viu? É como se a gente estivesse aqui, ó, numa conversa de amiga, tá? Não vai ser aula não, tá bom? Um beijo pra Rosângela do Japão. Hoje aqui não é aula. É o encontro de amigas. Nós vamos fazer juntas. Vamos aprender. Vamos fazer pra fazer bem feito. E pra não errar nunca mais esse tal chantilly. E eu não vou ensinar aqui mais ou menos não, tá? Eu vou ensinar como eu faço de verdade. Eu vou ensinar como os meus alunos aprendem nos cursos práticos, né? Porque tem gente aí que fala, não, é só uma aula online, dá qualquer receita pra esse pessoal aí. Porque você não pode contar os segredos das suas aulas, né? Que é isso, gente. A gente tem que ser honesto, tem que ser fiel, né? Se é pra ensinar, vamos ensinar de verdade. Vamos contar todos os segredos pra vocês sem nem esconder nada, tá? Um beijo pra todo mundo. Então, gente, já estamos aí com 220 espectadores, né? 220 participantes desse grande dia aqui conosco, com a Amélia Lino. E eu vou já começar, né? 250, eu não posso começar, toda hora aumenta mais. Meu Deus! Jéssica, um beijo pra você. Mas que sucesso, hein, gente? Vocês estavam querendo mesmo que eu participasse desse dia de vocês, não é? Porque tá todo mundo chegando, eu tô até sem graça de começar e faltar alguém. Olha aí, 270 espectadores. Você que não conhece ainda o meu trabalho, dá uma olhadinha no Instagram. Amélia Lino, com dois ozinhos no final. Lino, com N de navio. Vamos conhecer, porque é um trabalho tão bonito em flower cakes. Não sei se vocês conhecem essa técnica, né? Eu acho que todo mundo que tá ligadinho aí já deve ter ouvido falar. Mas é incrível, é apaixonante. Eu estou até aqui com uma florzinha de pasta de feijão, que eu deixei pra mostrar pra vocês. Olha que linda. Ela tá até no Instagram, né? Só falta perfume. Que o resto tudo eu tenho, essa bebê de mamãe. Tudo assim no bico de confeitar, dando bastante naturalidade, né? E hoje aqui nós vamos aprender a fazer muitas coisas lindas. Vocês vão se apaixonar. Vou dar dica de flores pra vocês também. Já estamos aí com 340 espectadores. Que coisa boa! Vamos fazer flor, gente. Vamos florir o mundo. Convido vocês também pra estar na FIPAM 2018. Eu vou estar lá com o stand próprio. Vai me ver, gente. Eu quero vender um livro lindo pra vocês. De receitas e poesias e experiências. Vocês vão amar. 389 espectadores. Bom dia. E eu já vou começar, tá? Porque aqui não tem muito blá, 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 não. Tem muita receita, tá? Obrigada, Aline. Então, gente. Eu vou contar só rapidamente um pouquinho da minha história. Coisa de dois minutos. E a gente já começa direto com a receita do chantilly. Porque a batedeira tá aqui me esperando, ó. Ó, 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 ó. Tá aqui me esperando. Tudo arrumadinho. Daqui a pouco eu vou amarrar esse cabelinho. E nós já começamos. Bom dia, Fátima Moretti. Sim, Kátia. Nós vamos aprender flores hoje. Aqui na minha cozinha. Um chá de amigas. Pra aprender a fazer flores. Gente, é o seguinte. Eu sou advogada por profissão, né? Já fui bancária também. Trabalhei quase 10 anos aqui na agência. Não só aqui, mas em Manaus, Porto Velho, no Bradesco, né? Não podia ficar falando o nome de empresa, mas vamos falar. Uma instituição financeira. Trabalhei muito tempo, né? E como advogada também trabalhei algum tempo, né? Uns quatro anos. Mas a minha paixão sempre foi fazer doces, né? E isso realmente mudou a minha vida, né? Comecei a fazer por hobby, assim como muitas de vocês que estão aqui. E comecei a fazer no Brasil uma técnica que não existia ainda. Que não era muito desenvolvida. Que eram os flower cakes. E isso fez tanto sucesso, gente. Mas tanto sucesso. Que as pessoas começaram a querer aprender. E aí foi que eu quis ensinar pra todo mundo, né? E foi maravilhoso. Maravilhoso. E hoje, assim, eu já dou aula no Brasil todo, né? E até no exterior, muitos alunos. E no Brasil, nós somos referência nessa técnica, né? Somos pioneiros. E além disso, já somos reconhecidos. O meu trabalho é reconhecido até mesmo na Coreia. Já sou inscrita em uma associação coreana, né? E nessa associação, poucos profissionais estão inscritos, né? Apenas dois no mundo podem dar o tipo de formação que eu dou, fora a responsável pela associação. Então, é uma felicidade enorme, né? Poder dividir um pouquinho disso com vocês hoje, tá? Os bolos transformaram a minha vida. E transformaram a vida da minha família também, né? Hoje, meu esposo teve que abandonar o trabalho também. Porque não tem como a gente tocar outros projetos, né? Os bolos transformaram a nossa vida, né? E a vida dos meus filhos. E trouxe muita alegria, né? Pra minha casa, luz pras nossas vidas, né? E principalmente uma boa situação financeira, né? Porque é o que todo mundo precisa, né? Não adianta fazer o que gosta e não sobreviver disso, né, gente? Nós temos que pensar nesse lado também, tá? Então, eu tô aqui hoje pra mostrar tudo pra vocês. Tudo, 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 tá? Sem segredos. Você que quer ganhar muito dinheiro com chantilly, não precisa só fazer flor, não. Qualquer tipo de trabalho. Esse chantilly é ponto pra qualquer tipo de trabalho. Você vai se deliciar com essa aula hoje. Mas não é pra sair daí, tá? Confira essa aula até o final. Porque isso pode mudar, sim, os destinos da sua vida, tá? Não perca essa oportunidade. Quero você ligado até o final, tá? 547 espectadores. Muita felicidade de estar aqui hoje. E agora eu vou passar o comando da minha câmera para o meu digníssimo esposo, José Geraldo, né? Que tá aqui hoje. Olha aqui, ele é fofinho, gente. Ele me ajuda em tudo. É um príncipe, né? E eu vou aqui começar os trabalhos na minha cozinha. Gente, se algum menino entrar por aqui gritando ou se tocar a campainha ou o telefone, não liga não, tá? Porque é o dia a dia de uma casa, né? Que tem mãezinha, tem paizinho, tem funcionário, tem filho, tem escola, tem tudo. Então, qualquer coisa vocês nos perdoem aí e a gente vai seguindo o ritmo aqui, tá? Eu vou pedir para o meu marido ter bastante cuidado, né? Com a filmagem, focar bem, viu, José Geraldo? Tudo lindo, maravilhoso, né? Para que esse dia para nossos espectadores seja incrível. E eu quero chegar nos mil, viu? Quero mil pessoas aqui comigo assistindo a minha aula. Quero bater meu recorde, tá? Já estamos com 672. Vem, 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 vem comigo. Vou amarrar meu cabelinho aqui para começar. Capricha nos meus... Na minha... Me focar aqui, viu, José Geraldo? Não foca a pança, por favor, tá? Vamos começar. Vai mostrar a batedeira. Vamos falar sobre a batedeira primeiro, né? Nessa receita do chantilly estabilizado. Tá dando para ouvir direitinho aí? José, vai falando o feedback das pessoas aí. O que elas estão achando, né? Vai falando sobre a questão das perguntas. Kátia Barbosa, meu sonho é tirar o meu marido da produção de pedeira. É muito pesado, também acho. Olha, meu marido também trabalhava em obra. E é muito pesado, realmente, viu? Deixa essa profissão de pedreiro. Vamos só espatular bolo. Quem é pedreiro é bom para espatular e para nivelar. Traz aí para cá. Vai ser melhor para vocês, né? Então, vamos começar. Vamos focar aqui na batedeira, José. Vamos chegar bem de pertinho. Essa é uma batedeira para quem mora fora do Brasil. É lógico que você vai ter outras marcas. Mas, para quem mora no Brasil e conhece muito bem, a batedeira que nós vamos usar é a batedeira Arno. É a melhor batedeira para se dar ponto em chantilly. Ela tem uma rotação adequada. Um globo com a espessura das cânulas, né? Também muito favorável. Não pode ser um batedor, gente, fininho. A Arno até lançou uma temporada de batedeiras com um batedor muito fino. Esse batedor não dá ponto no chantilly. Ninguém nunca te contou esse segredo, não é? As pessoas aí fora, o que elas fazem? Às vezes vão ensinar a receita, você chega em casa e não dá certo. Mas por que não dá certo? Às vezes é a sua batedeira. É esse caninho muito fininho. É tentar bater com aquela batedeira de dois pauzinhos. Aquilo não dá ponto em chantilly, não. Tem que ser esse caninho grossinho. Não precisa ter essa haste. Essa haste é uma novidade aqui da Arno. Essa haste de plástico. Tem que ser o caninho grosso. Deixa eu pegar aqui uma referência aqui, uma tesoura, tá vendo? O caninho é grossinho, ó. Ó. Né? Um dedo. Certo? Olha a espessura. Né? Então não pode ser aquele muito fininho. Por que não dá ponto não, viu, gente? Olha, tanto faz ser o bolo de plástico ou de inox. A questão é só a durabilidade do plástico, certo? O plástico dura menos, né? E o inox dura mais. E esse aqui represa mais a temperatura. Não deixa escapar. Não absorve. Mas tanto faz, tá? Tanto faz... Só um minuto. Ô, Kenia Campos, a batedeira tem que ser planetária, tá? Senão não dá ponto no chantilly. Batedeira planetária. Foca no nome aqui, por favor, José Geraldo. Planetária. Batedeira planetária. Se não for planetária, batedeira não dá ponto no chantilly. Aqui nós indicamos a arma planetária de luxe. O modelo é o SX80. SX80, tá? Batedeira influencia sim. Você não consegue dar o ponto no seu chantilly porque você ainda não comprou a batedeira que funciona. É um investimento que vale a pena. É um investimento que tem que ser feito. Toda confeiteira precisa de uma boa batedeira, tá? Um beijo pra Vitória da Conquista, pra Canaã dos Carajás. Gente, eu tô feliz demais. Já estamos quase nos mil espectadores. Esse congresso é um show. Vamos ter que fazer muitas aulas. Tá maravilhoso. E eu tô muito feliz. Hoje é um dia especial pra mim, gente. Eu tô muito animada hoje. Eu tô muito feliz. Eu acho que é alegria de viver mesmo. Não tem nenhum motivo especial. É alegria mesmo de estar aqui com vocês. De saber que tem tanto coraçãozinho aflito aí pra aprender comigo. Isso me traz uma felicidade muito grande. E eu vou começar divagando sobre... Expondo sobre os produtos que vão entrar nessa composição. O primeiro desses produtos... Eu vou tirar aqui. Pode mostrar meu refrigerador aqui. Meu congelador. É o congelador aqui de casa, porque nós estamos com o da confeitaria lá no fundo, né? Então, é o de casa mesmo que eu coloquei. O produto que eu vou usar aqui é o Chantilly Amélia. Ele faz toda a diferença, pessoal. Esse Chantilly aqui realmente mudou a minha vida. Eu sempre tive muito problema com o Chantilly. Depois que eu conheci o Amélia Chantilly Amélia, mudou a minha concepção em matéria de Chantilly. Mudou totalmente, viu? 860. 860 espectadores. Nós estamos muito felizes. Então, esse Chantilly aqui, gente, ele tem que ser batido entre 0 e 2 graus. Você vai deixar ele... Quando você comprar... Aqui, ó. Vamos mostrar, José. Nós vamos deixar aqui no compartimento de frios da sua geladeira. Quando você for usar, você vai levar para o congelador pelo menos meia hora. 30 minutos, certo? O ideal é que o seu Chantilly Amélia esteja entre 0 e 2 graus. A gente não pode bater ele fora dessa temperatura. Fazendo o procedimento que eu indiquei para vocês, que é deixar 12 horas no compartimento de frios da geladeira e 30 minutos no congelador, você consegue chegar nesses 0 graus. Sempre que você deixar no congelador, dê umas agitadinhas de 5 em 5 minutos, para não formar cristalzinhos de gelo, correto? Então, quem não tem termômetro em casa, pode fazer esse módulo que eu ensinei. Mas, para quem tiver um termômetro em casa, seria legal medir. Estando entre 0 e 2 graus, a gente consegue, tá? Eu estou vendo aí a Marcela falando que esse Chantilly é terrível. Esse Chantilly é maravilhoso, Marcela. Ele dá um ponto incrível, tá? É o Chantilly que eu sempre trabalhei. Às vezes, o preconceito das pessoas está no sabor. Às vezes, o sabor não tem muito gosto. É justamente isso que eu gosto. Porque o Chantilly, que é mais neutro, os meus bolos podem ficar com sabor mais ressaltado. Então, os recheios, tudo fica mais leve, né? E o meu bolo não é um bolo muito doce. É por isso que eu gosto muito de Chantilly. Além da estabilidade, do tempo de bancada, ele suporta muito, tá? Então, é esse Chantilly que eu indico. Eu não abro mão do Chantilly Amélia para fazer os meus trabalhos, tá? Eu vou ensinar para vocês, porque não é de qualquer jeito que bate esse Chantilly aqui, não. O Chantimix, para bater Chantininho, é diferente. Vocês vão se surpreender com a maneira que eu vou fazer esse Chantilly aqui hoje, viu? Já estamos nos mil! Uou, uou, uou! Que legal! Ó, Maria Bigão, não concordo com você quando diz que tem que ser a planetária. Sempre bateu em batedeira comum e meu Chantilly sempre deu ponto. A única coisa é que demora mais. Ô, Maria, tem que ser a planetária? Eu digo que tem que ser, por quê? Porque se você bate com outras batedeiras, às vezes até você pode conseguir um ponto. Mas o ponto para flores e o ponto para estabilizado, o ponto quase creme e manteiga, você não consegue. Às vezes o seu ponto aí você está conseguindo. Mas esse ponto que eu vou mostrar para vocês, só consegue com planetária. Aguarda aí e confira, tá? Que você vai ver que o negócio é top demais, tá? Creno, fala mais que cozinha. Vamos lá. Ó, eu estou falando muito porque precisa, meninas. Porque eu quero que vocês aprendam, né? Porque eu quero que fique bem firme na memória de vocês. Quem falou que eu estou falando muito aí? Deixa eu ver, deixa eu ver quem foi. Ah, quem que é? Fala mais que cozinha. Eu quero falar mesmo, para ficar bem gravado. A Meat Fix, né? Falou que eu estou falando muito. Não tem problema não, eu falo mesmo. Professor é assim. Aguenta aí, gente. Vamos aprender. Então, o Chantilly já está todo mundo consciente da temperatura que ele tem que estar, não é? Então, vamos lá. Vamos continuar. Porque, gente, eu estou acostumada a fazer live. Se eu andar muito rápido e não repetir as informações, tem muita pessoa que não pega. Aí, lá na frente, eu tenho que voltar. O outro ingrediente que nós vamos usar, além do Chantilly, é o leite em pó, tá? O leite em pó que nós vamos usar é qualquer marca, tá? Só uma coisa. A Amélia demora muito para dar ponto. Maria do Carmo. O Amélia demora para dar o ponto, mas demora para dar o ponto se você não fizer ele adequadamente, né? Demora para dar o ponto se não estiver na temperatura. O tempo que nós vamos gastar aqui é de 8 a 12 minutos. Olha, esse é o leite em pó que nós vamos utilizar. Aqui eu estou utilizando da marca Itambé, mas pode ser qualquer marca, né? Nós vamos utilizar apenas 8 colheres. Não é metade da lata, como muita gente faz, porque isso causa ressecamento, tá? Vamos utilizar também o emustabe, emulsificante, tá? Além de redesificar, volumizar, esse emulsificante vai estabilizar a sua cobertura, tá? Um abraço para a Alessandra Torres que está assistindo. Um abraço para a Alessandra Torres. E aqui nós vamos usar também, para fazer esta receitinha, a gelatina, que é justamente o que vai estabilizar a nossa cobertura, tá? Aqui eu estou utilizando 150 ml de água filtrada para um pacotinho de 12 gramas de gelatina incolor sem sabor. Aqui está 24 gramas, mas é porque ela vem dupla. Cada pacotinho tem 12 gramas. Então, 150 ml de água filtrada para um pacotinho de gelatina sem sabor, tá? Daqui a pouco eu vou falar as quantidades de cada ingrediente aqui. Vou mandar um abraço para a Tainara, do Espírito Santo, Canário e do Espírito Santo. Um abraço para a Tainara e para todos aí que estão assistindo. Então, daqui a pouco eu falo as quantidades de cada produto, só a gelatina que eu já vou falar agora, tá? Gelatina sem sabor, incolor, com 150 ml de água filtrada. Aí nós vamos aqui, ó. Essa maneira que nós estamos fazendo aqui de hidratar a gelatina... Deite em pó integral? Integral, instantâneo, qualquer um, tá? A maneira que nós estamos fazendo aqui de hidratar a gelatina é uma maneira muito bacana, que é enchuvinha. E a gente não mexe, tá? Não pode colocar a colher aqui dentro, não. A gente só despeja e deixa quietinho aqui, enchuvinha, tá bom? Olha que bonito. Ela vai ficar só na superfície. Não pode hidratar de qualquer jeito, tá? A gente tem que despejar a enchuvinha e deixar aí devagarzinho hidratando. E não é só 3 minutos que fica hidratando, não. Tá? É uns 20 minutinhos. Gente, eu sou parceira da Vigor Brasil, realmente. A Rose aí tá falando que eu tô fazendo merchandising de alguns produtos. Mas eu uso a Amélia, pra quem conhece o meu trabalho, eu uso a Amélia desde que eu comecei, né? Os meus trabalhos. Não é só merchandise barato, não, tá, gente? Realmente, eu tô querendo dizer pra vocês a marca dos produtos que eu uso. Se vocês não quiserem saber a marca dos produtos que eu uso, a gente vai tampar. Leite em pó. Eu tô realmente usando aquilo que eu uso na minha casa, né? Royal, eu não tenho nenhuma parceria com essa marca. Emustabe também, eu não conheço quatro rodas, eu não conheço os fabricantes, eu não tenho nenhuma parceria. Com leite em pó também, não. Então, a única parceria que eu tenho é com o chantilly, mas vocês podem usar outros também. Nada impede. O que eu indico é esse, tá bom? Então, aqui eu já tenho uma gelatina bem hidratadinha. Olha que tanto que ela tá bonita. Vamos chegar aqui mais no claro, José? Claro. Tá dando pra ver? Eu vou pegar nessa aqui pra vocês sentirem a consistência, tá? É como se fosse uma papinha de maçã. Olha só. Né? É assim que ela tem que ficar pra hidratar, tá? Eu vou pedir pra falar as quantidades. Eu já vou falar as quantidades pra vocês. Só da gelatina que eu já falei, né? Que é 150ml de gelatina para... Aliás, 150ml de água para um pacotinho de gelatina, tá bom, meninas? E meninos? Certo? Então, gente, hidratou direitinho. Essa aqui já tá começando a hidratar. A gente vai deixar 20 minutos hidratando. Pra usar nessa receita aqui, a gente vai levar pro micro-ondas, tá? Então, eu vou pedir pro José levar ali pra mim pro micro-ondas, né? Ele vai levar de 40 minutinhos, mais ou menos, aproximadamente. E depois que ele levar pro micro-ondas, ela vai vir assim, ó. Líquida, essa aqui já tá começando a dar uma engrossadinha. Nós vamos levar ela 15 segundinhos pra ela amolecer de novo, né? Cidélia, faz a pergunta de novo, Cidélia, que eu não estou localizando. Então, gente, quem a gente não vê as perguntinhas, pode ir fazendo aí, tá? De novo, porque às vezes passa muita coisa. Nós já estamos aí com mais de mil pessoas, né? Ligadas, 1.200 pessoas, né? Então, aqui ela já tá ficando um pouquinho grossinha. Nós vamos colocar de novo no micro-ondas pra amolecer, tá? Pode ser a gelatina a granel, sem nenhum problema, tá bom? Agora ele já vai pegar ali a gelatina no micro-ondas. Essa gelatina que está no micro-ondas já saiu pronta. Ela ainda está com alguns gruminhos, ó. Dá pra ver lá dentro, tá vendo? Então, nós vamos levar ela mais 10 segundinhos pra tirar esses gruminhos. É muito importante você derreter a gelatina adequadamente. O emustabe não conhecia o sabor do chantilly? É, já vou falar sobre o emustabe. Qualidade, como é o emusenado? É muito importante usar a gelatina bem derretidinha. Porque senão pode ficar gruminhos no chantilly. O emusificante não dá gosto, porque nós vamos usar apenas 10 gramas, tá? E ele é importante pra estabilizar a cobertura também. Então, é muito pouco em relação ao volume. Nós vamos bater 1 litro de chantilly, tá? E ele dá uma textura bem mais bonita. Vocês vão gostar. Ficaram em dúvida se a água é na temperatura ambiente pra gelatina? A água que vocês vão usar, quem mora em região quente, tem que usar água gelada. Foi uma excelente pergunta, tá? Pra hidratar a gelatina com água gelada. E quem mora em região mais fria, pode hidratar com a água na temperatura ambiente. Aqui essa já está perfeita. Não tem problema, pessoal, fazer essa névoazinha, tá vendo? Assim, essa espuminha, não tem problema. Tá focando aí, exagerado? Ela não pode entrar em ebulição, né? E começar a fervilhar. Se fervilhar, aí dá problema, né? Tira o efeito da gelatina. Ela tem que ficar assim, bem líquida, tá vendo? Não tem gruminhos, nem nada, pra gente poder usar. Aqui nós temos um pacote de gelatina, né? De 12 gramas pra 150 ml de água filtrada. Quem mora em região quente, tem que usar água gelada. Aqui, gente, ó. Essa gelatina que estava meio durinha, eu levei 15 segundinhos no micro-ondas e ela já veio assim. Ficou bacana pra usar, tá? Então, nós já vamos agora, pode filmar aqui os ingredientes, tá? Que eu já vou falar as quantidades, tá? Eu vou pegar uma colherzinha aqui e já vou falar as quantidades. Essa gelatina aqui é a que eu vou usar agora, né? Essa gelatina que você acabou, que acabou de sair do micro-ondas, nós vamos dividir ela em duas frações. Esses 150 ml aqui, nós vamos dividir em duas frações de 75 ml, tá? Eu vou dividir aqui com a balança, pra poder mostrar. Vou pegar aqui uma vasilhinha pra poder colocar. Um minutinho. Já, já. Pegando aqui. Ó, então essa aqui acabou de ir pro micro-ondas. Nós vamos colocar aqui. Vamos fracionar. Deixa eu pegar uma colher aqui pra me mostrar. Se a colher... Vamos fracionar em 75 ml. Mais perguntas aí, José? Sugestões? Todo mundo está acompanhando? Um abraço pra Recife, Porá. Um abraço pro pessoal de Recife, de Porá. Muito obrigada por estarem ligadinhos comigo. Hoje aqui você pode, sim... Quando não tem micro-ondas. Pode fazer em banho-maria, tá? Rosa-maria. Pode ir respondendo também, José. Aí as perguntas, tá? Que elas forem... Precisa de me passar. Nós já pode ir respondendo, que ele sabe tudo, viu gente? Ó, 75 ml deu aqui. Isso vai dar um litro de chantilly. Quer dizer que um pacotinho desse dá dois litros de chantilly estabilizado. Aqui nós não vamos aprender qual que é chantilly. É um chantilly que suporta altas temperaturas, tá? Então nós vamos dividir aqueles 150 ml de água de gelatina hidratada, né? Em dois... Em duas frações. Cada fração vai dar um litro de chantilly. Tá dando pra entender, gente? Agora que eu vou falar as quantidades. Vai ficar mais fácil de todo mundo captar, tá? Esse chantilly é maravilhoso. Vocês vão amar. Quem não gosta do amélia vai perder o preconceito com o amélia, viu? Eu tenho certeza. Pode me falar depois. Tenho certeza que vai perder esse preconceito com a amélia. Muitos alunos meus, a Flavinha Rezende mesmo aí, ó, do Rio, tinha um preconceito muito grande com a amélia. Ela é professora e ela não indicava a amélia pros alunos. E quando ela viu na aula e começou a fazer em casa, ela tá encantada. Ó, quantos segundos para derreter a gelatina? 40 segundos, se não derreter, coloca mais 10. Sempre é em torno de 50 segundos, né? 40, depois mais 10. Pessoal, um pacotinho de gelatina, hidratei em 150 ml de água filtrada, levei ao micro-ondas por 40 segundos, depois mais 10. Bem derretida, transformei essa gelatina em duas frações de 75 ml. Cada fração vai dar um litro de chantilly, correto? Essas frações aqui vão aguardar pra outros chantilly que eu for bater. Em matéria de quantidade de ingredientes, agora nós vamos começar a fazer receita e eu já vou falando pra vocês, tá? Nós não falamos até agora de um ingrediente muito bacana, que é o leite condensado. Aqui eu tô usando, vocês querem que fale a marca do produto? Se não quiser, a gente deixa, mas não tô usando o moça não, tá? Tô usando outro leite condensado, inclusive gosto bastante desse leite condensado. E ele vai ser usado só depois pra poder dar o ponto da cobertura, tá? O leite condensado, se você coloca ele todo na sua cobertura, o que que vai acontecer? Ele vai dar um ponto único. E aqui nós queremos transformar num único, vai dar um ponto mais firme pra depois regredir para as mais variadas texturas com o uso do leite condensado, tá bom? Então ele só é usado depois. É em cada trabalho, analisando a textura que você quer. Não vai usar e reduzir tudo a uma mesma textura, né? Nós vamos dar os pontos variados depois com ele. Aqui na batedeira, nós vamos fazer um ponto específico, bem durão. E depois, de acordo com o trabalho, é que eu vou colocar o leite condensado, tá bom? Então vamos lá, vamos às quantidades. Agora, começando a receita de fato. Eu falei um pouquinho sobre os ingredientes e agora nós vamos começar a receita de fato. Eu vou pegar aqui o chantilly, tá melhor? Vamos lá. Eu vou pegar o meu chantilly. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é agitar a embalagem. Agitou a embalagem. Nós vamos aqui cortar a lateral, né? Sempre é bom agitar. Nós vamos aqui, ó, colocar na vasilha da sua batedeira planetária. Tem que usar a batedeira planetária porque a batedeira planetária, ela é sem profissional. Então ela te auxilia muito nos trabalhos, tá? Agora nós vamos entrar aí. Tem mais alguma dúvida? O pessoal tá perguntando? Qual foi a receita, para e passo, pra todo mundo anotar? Um litro de chantilly amélia, né? Da Vigor Brasil, bem gelado, estando de zero a dois graus, ok? O que sobra da gelatina, pode usar depois? Pode usar depois. É só colocar na geladeira e depois colocar no micro-ondas 15 segundinhos, tá? Seis colheres ou oitenta gramas de leite em pó. Seis colheres cheias de leite em pó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Setenta e cinco gramas ou setenta e cinco ml? Tanto faz, tá? Setenta e cinco gramas ou ml. A gelatina é muito próxima da água, então vai dar basicamente um pra um. Tá bom? Então, agora nós vamos colocar dez gramas. Eu estou fazendo aqui no olho, mas em casa vocês podem medir, tá? Tô usando aqui uma colherzinha, né, de chá, se eu não me engano, né? Dez graminhas do produto do emulsificante, tá bom? A marca aí, você decide qual usa. Eu gosto de usar esse emulsado. É, pra sorvete, tá? Não é emulsificante pra... Aqui, ó. Para sorvete. Aí, dez graminhas. A marca do leite condensado. Eu estou utilizando o leite condensado piracanjuba. Leite em pó. E o itambé também é muito bom. Tem que ser ninho? Não tem que ser o ninho, tá? Eu uso muito o itambé, o piracanjuba. É muito pouca a quantidade de leite em pó que nós usamos aqui no produto. Só o setenta gramas. É só isso, tá, gente? Por enquanto. A gelatina vai daqui a pouco. Então, um litro de chantilly amélia vigor Brasil, bem gelado, estando de zero a dois graus, certo? É, seis colheres de leite em pó ou oitenta gramas, de qualquer leite em pó. Eu estou utilizando o itambé. E dez gramas de emulsificante para sorvetes. Essencial usar esse produto porque eu estou dizendo que é estabilizado. Que pode ficar no calor, que pode ficar lá em Manaus, no Pará, seja onde for que não vai derreter essa cobertura, né? Então, tem que usar o emulsificante para dar mais longevidade a esse produto. E setenta e cinco ml da gelatina que nós preparamos, tá? No caso da pessoa não ter acesso a emulsificante, que no Japão não encontra com facilidade. Quem não tem acesso a emulsificante pode fazer sem. Só a durabilidade do produto é que vai ser menor um pouquinho, tá? Não tem problema não. Não tem gostado. Pode ser que interfere na consistência? Não. Na verdade, é uma diferença muito mínima que a gente que trabalha muito tempo percebe. Mas dá para fazer sem sim, tá? Não tem problema. E a durabilidade do produto é que fica menor, né? Mas como aí deve ser mais frio também, isso ajuda na estabilização. Estando todos os produtos aqui dentro, nós vamos agitar o interior aqui da nossa batedeira. Não é para colocar velocidade alta. É só leve, tá? Quanto leite condensado? Leite condensado só vem depois. Eu vou explicar para vocês na hora que a gente for usar, tá? Ele não entra aqui na receita, tá? Leite condensado não entra aqui na batedeira. Ele só entra depois para texturizar, tá bom, gente? Para fazer bolo lisinho, tem que tirar a gelatina? Eu vou explicar também sobre as condições de armazenamento sobre os bolos lisinhos. Geralmente eu tiro a gelatina sim, tá? Eu vou explicar isso já já. Gente, aqui eu só estou batendo levemente para incorporar os ingredientes, tá? Mostra bem lá dentro. Não estou dando consistência, tá? Tá tudo bem aí? Eu posso congelar esse chantilly, se a verdade é que eu estou pronta? Congelamento nunca, tá? Refrigeração sim. A gente vai ensinar sobre as condições de armazenamento já já. Olha, gente, que bacana. Eu já tenho aqui, ó, o chantilly com leite em pó, emulsificante, tudo muito misturadinho. Essa gelatina aqui, ela não pode ser quente não, tá? Ela tem que esperar esfriar, mas não é esperar esfriar para ficar dura, não. Ela tem que ficar líquida, tá certo? Então vamos deixar ela assim, líquida e fria. A minha está até um pouquinho quentinha, mas eu vou usar mesmo assim, tá? Emulsificante, colher de chá. 10 gramas se vocês quiserem medir, tá bom, gente? 10 gramas. E André, está respondida aí, gelatina fria. Está líquida e fria. Com a paveteira em velocidade ainda baixa, nós vamos colocar aqui em fio a nossa gelatina. Certo? E vai aumentando a velocidade. Aqui você pode colocar um plástico. Tem plástico aqui, amor? Tem tudo. Ó. Pode colocar. Tem que aumentar a velocidade rápido, tá, gente? Aqui eu estou demorando um pouquinho, mas colocou a gelatina, tem que aumentar a velocidade para não perder a temperatura. Você pode usar aqui um plástico que fica bem bacana para tampar, para não fazer sujeira aí na sua cozinha. Ó. E vai aumentando a velocidade da pateleira. Aqui em casa a gente gosta de tudo bem limpinho, organizado. Esse plástico assim ajuda bastante. Isso aqui fica muito legal. Mostra aqui a velocidade. No máximo, gente. Ó. A gente vai arrumar o plástico, olha então. Suja, né? Espira um pouquinho, tá? A recomendação do fabricante é que se bata em velocidade média. Mas aqui nós vamos transformar essa cobertura num creme de manteiga. Quase num creme de manteiga, porque tem pouca gordura, né? Então precisa bater de forma acelerada e forte, tá? Vai falar com o pessoal aí, José. Abraço, Flavinha. Obrigado. Abraço, Eliane. Vida, corpo, velho. Mostra a cidinha ali, ó. Eu não tenho planetário, Eliane. Mostra a cidinha. A cidinha está a posse ali, gente. Pronto para nos atender e para... Está gostando da aula, né? Vamos lá. Quanto de gelatina, Eliane, ou 75 gramas? 75 ml ou gramas, tá? Da gelatina que nós preparamos, tá bom? Abraço, Gisele Costa. Ó, aqui nós vamos deixar por 8 a 12 minutos, tá certo? 8 a 12 minutos. Bom dia, Camila Boteira. Manda um beijo para pé próprio. Pode ir lá? Um beijo para pé próprio. Deixa eu conversar todos. Como é que vira isso aqui? Aê! Gente, aqui nós temos o chantilly já batendo. Enquanto bate, a gente vai falando, tá? Um beijo para todos vocês. Aqui não tem muito o que fazer. É só esperar ficar pronto, né? Né? Está batendo aqui, está ficando bem bonito. Vamos dar uma olhadinha? Uma espiadinha? Ó, está subindo. Se subiu, é sinal de que vai dar certo, tá? Quem é de Fortaleza pode trabalhar tranquilo com esse chantilly que eu estou ensinando, tá? Eu trabalhava no Pará, numa região muito quente com esse chantilly e nunca tive problema. Vendi bolo demais. Pode trabalhar tranquilo, mesmo nas regiões quentes, tá? É um beijo para Florianópolis, para Guarapirim, no Rio de Janeiro, tá? E eu já estou agendada em São Paulo, tá? Nós estaremos aí agora em Fevereiro. A Aline vai colocar a agenda para vocês darem uma olhadinha, tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui como é que está ficando, porque já está na hora de interferir aqui, tá? Ó. Olha que legal. O chantilly subiu. Se o chantilly subiu, é sinal de que ele vai dar certo. E agora nós vamos começar a ajudar no sentido anti-horário. Ajudar o chantilly a dar ponto, tá? Isso aqui é indispensável. É um segredinho que às vezes as pessoas me falam, né? Mas se não ajudar o que está na lateral aqui aí, por sempre, a gente não consegue um bom ponto, tá? Um beijo para a sorocada. A gelatina depois de hidratada, você pode sim guardar na geladeira. Pode ir lá até cinco dias, quando você precisar, tá? Rosicélia, estou aqui ao vivo e quero estar muito mais com vocês, né, gente? Porque é maravilhosa essa troca de informações. É maravilhoso a gente estar aqui com vocês, com tanta gente, com tantos lugares. Olha só, tem gente... Tem gente que para por aqui. Olha só. Tem gente que para por aqui. Olha aí. Fala lá, já está bom, né? Já está grudando assim na colher, olha lá. Fez um buraquinho aqui no meio, já está... Não está bom, viu? Quando ele está nesse ponto aqui, não está bom. Quando está liso assim, não está bom. Então, liso e brilhante, não está bom, tá? Então, nós vamos aqui, ó, continuar batendo. Fez toque, pessoal. Fez toque. Eu estou fazendo aqui para vocês o jeito que eu faço aqui para vender os meus bolos. O jeito que eu faço nas minhas aulas práticas. Vocês não estão aprendendo nada de diferente, não. É tudo do jeitinho que eu faço. Pode fazer que vai dar certo. Os meus alunos todos, sabe, se eu receio, tem dado muito certo, tá? Vai ajudando no sentido anti-horado. Vamos lá. Um beijo para todos vocês que estão aqui comigo hoje, nesse dia tão especial. Eu estou muito feliz. Muita gente aí compartilhando, né? E esses momentos tão bonitos para nós, né? Eu queria poder falar com cada um que está aí do meu ladinho. Gente, 75 gramas para um litro de chantilly. Um litro de chantilly rende mais ou menos um bolo de 2 quilos. É, um bolo de rosetas de 2 quilos a gente consegue fazer com essa receita. E olha só, está ficando cada vez mais difícil de estar empurrando aqui o chantilly com a espátula. Ele está ficando muito, mas muito pesado. Ele está entrando no ponto, ó. Olha que bonito. Ele vai ficando diferente. Ele vai ficando com as bolinhas. Não vai ficando tão liso. Vai ficando menos brilhante, né? Mais opaco. Vai formando lá no meio uma bola. O creme vai todo se enrolando naquela bola do batedor. Eles vão vendo ali, ó. Ele vai todo se enrolando, quer ver? Eu vou parar de mexer para vocês verem que bonito que fica, ó. Está mostrando lá dentro? Está o buraco? Olha, isso aqui é ponto de chantilly, galera. Show demais. Esse chantilly aqui você não tem erro, não. Vai produzir bolo pra caramba. Está no ponto, viu? Olha que maravilha, gente. Quem falar que esse chantilly é ruim, ai, dói meu coração, porque ele é bom demais. É bom demais de trabalhar com ele. Olha que maravilha, meninas. Gente, dá para fazer a metade da receita, sim. Dá para fazer. E guarda o restante na geladeira e pode usar, né, até quatro dias, tá? O restante da caixinha. Olha que maravilha. Vamos brincar. Um, dois. Um, dois. Neide, não vai transbordar, Neide? Não transborda, Neide. Gente, vamos lá. Show de bola. Vamos dar só a última passada na quantidade de gelatina. Um pacote de gelatina de 12 gramas para 150 ml de água gelada. Vamos fazer tudo de novo aqui. Há pessoas que vão brigar comigo aí porque eu estou repetindo, mas eu vou repetir para as pessoas que estão com dificuldade, né? Ó, um pacotinho de gelatina de 12 graminhas, aqui, 12 gramas, certo? Em 150 ml de água. Despeja em chuvinha. Ó, a minha que eu hidratei junto com vocês já está quase, já está boa, ó, durinha. Não pode misturar com a colher, tá? A gente só despeja em chuvinha e deixa 3 minutinhos, tá? Aliás, não deixa só 3 minutinhos, deixa 20 minutinhos. Quem deixa só 3, ela não hidrata direito, tá? Se quiser até deixar mais do que 20 minutos, não tem problema. Se quiser deixar de um dia para o outro, não tem problema. Aqui, quando a gente tem curso, a gente deixa de um dia para o outro, né? Ela hidratada. Então, hidratou aqui, leva para o micro-ondas. Aí, você vai transformar essa daqui em duas porções de 75 ml. Cada porção vai dar o quê? 1 litro de chantilly, certo? Então, para 1 litro de chantilly, 75 ml de gelatina. E 6 colheres ou 80 gramas de leite em pó, correto? 6 colheres ou 80 gramas de leite em pó. Tanto faz, se é instantâneo, integral, qualquer marca, sem problemas, tá ok? Vamos usar também o emulsificante para sorvete. Apenas 10 gramas para 1 litro de chantilly. Emulsificante para sorvete, apenas 10 gramas para 1 litro. Amor, quando entra o leite condensado? O leite condensado está aqui e não entra agora, tá? Ele só vai entrar quando você for realmente utilizar o produto. E agora eu vou explicar como. Só um negócio. Amelio, bater o chantilly em velocidade tão alto, não vai aerar ele demais? Porque eu já fiz isso e ficou cheio de bolhas. É justamente agora o processo que eu vou ensinar para tirar o aerado, tá? Quando você for fazer cores escuras, você vai bater o chantilly assim como eu fiz, no dia, né? E já vai colorir de imediato. Nós vamos trocar, pega ali para mim, Cidinha, para raquete. É uma pazinha que parece uma raquete mesmo. Está lá na última gaveta ali, onde tem esses golgos, tá? Então, ó, terminou de bater? Oi, pode falar. Você pode usar a gelatina em folha. Não, só a encolou, sem sabor e em pó, tá bom? Não, hein? É uma raquete mesmo. Fala para a Rose vir para cá, Cidinha, para você cuidar lá, porque ela sabe onde está essas coisas. E é mais fácil aqui, porque o José está ocupado. E aí você vai ajudando lá dentro, os meninos, para ficar mais fácil. Então, gente, quando você for fazer cores escuras, é assim. Você terminou de bater, certo? E você já vai colorir. A cor escura, a gente não usa, não, 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 não usa leite condensado, fora. Porque o próprio gel do corante faz com que essa cobertura já fique maleável e boa para trabalhar, certo? Cor escura, não dá para fazer com chantilly que você guardou na geladeira, tá? Não dá. Chantilly para cor escura é somente o chantilly batido na hora. Chantilly para nivelar bolos também é o chantilly batido na hora, para preservar a umidade. Quando é para nivelar, eu retiro a gelatina até, né? Porque a gelatina faz ressecar um pouquinho mais, tá? Então, vamos fazer uma cor escura agora aqui para vocês aprenderem. Rosa, eu precisava dar para a maquete. Amor, só respondendo algumas dúvidas aqui. Pode ir respondendo aí também. Vou procurar o corante aqui para a gente fazer o vermelho. Gente, vamos lá. Gelatina, se vocês quiserem hidratar só a metade, 6 gramas e 75 gramas de água, pode. Não tem problema, tá? Nós passamos, só porque nós sempre fazíamos muito bolo. Então, não compensava para nós hidratar pouca gelatina. Sempre hidratamos muito. Corante, gente. Se vocês quiserem colocar o corante para fazer um tom só, se o bolo for um tom só, vocês podem colocar o corante batendo. Mas, quando nós vamos fazer flor, a gente coloca o corante depois do batido, porque vai ter várias porções e várias cores. Aqui eu vou ensinar para aquelas pessoas, às vezes, que tem um bolo de rosetas vermelho, né? Então, ela quer colorir todo o chantilly. Agora, quando é bolo floral, não. A gente faz as flores, né? Primeiro, depois vê a cor que vai cobrir. Aí, depois, a gente vai colorir nas fraçõezinhas, porque tem flor de cor variada, tá, pessoal? Então, aqui, ó, nós vamos fazer um chantilly vermelho. Chama o pessoal aí, vamos ver como é que faz o chantilly vermelho. A grande dúvida do pessoal, tá? Hoje eu vou usar aqui os corantes da Mix, né? Você pode usar os corantes da Wilton, são os melhores do mundo, né? E eles não amargam, né? Esse corante aqui é bom deixar um pouquinho em descanso, usar, tentar usar quantidades menores, porque pode dar um leve amargor nas cores escuras. Estou falando a verdade pra vocês, porque realmente isso aqui acontece. Me responde, por favor, tem diferença se não usar a planetária? A minha é comum. Tem diferença sim, gente. Eu não vou negar pra vocês, não. Já tive batedeira comum e não dá esse resultado. É bom investir na batedeira planetária, tá bom? Pode usar na hora ou temos que reservar primeiro? Esse chantilly pra cor escura é batido na hora. O chantilly pra cor escura e pra nivelar é batido na hora. Ele tem que ser batido na hora pra cor escura, porque eu quero ele bem rígido pra aceitar corante, tá? E chantilly vermelho não tem segredo. É muita quantidade de chantilly. Fosse um corante, aliás, de corante. Fosse um chantilly, um corante da Wilton, a gente usaria menos, tá? Mas tem que usar bastante. Aqui eu tô utilizando o vermelho natal, com vermelho morango, né? Pra poder fazer um vermelho bem bonito aqui. Então, quem não sabe fazer vermelho, ah, meu fica laranja, meu fica rosa. É porque não colocou a quantidade de corante que precisava, tá? Cheguei agora. Essa receita de chantilly aguenta no calor? Essa receita de chantilly estabilizado, próprio pra temperaturas quentes, climas tropicais. É uma cobertura que tem chamado a atenção do mundo todo, tá? Eu utilizava no Pará 45 graus direto, né? E eu utilizava sem nenhum problema, tá? Então, aqui eu vou dar uma leve batida. Eu troquei a pá. Essa pá vai virar um leve misturador, né? Como se fosse sua mão mesmo mexendo, né? Com a espátula. A gente vai misturar de leve, na velocidade mínima. Pra fazer um bolo de rosetas, eu faço assim, tá? Já misturar a cor aqui na batedeira. Ô, Carmen, é isso mesmo. 12 gramas de gelatinho, 150 gramas de água, 20 minutos. Ah, bem. Depois, se falar com 2, 75 minutos, tudo no chantilly. Ó, aqui a gente já tem um pré-vermelho, mas ainda não está vermelho, obviamente, né? É sempre bom você colocar uma parte de corante e deixar descansando uns 20 minutinhos, que aí não precisa adicionar tanto corante. Aqui, como eu não tô tendo muito tempo, eu já vou adicionar de uma vez, pra mostrar pra vocês a quantidade de corante que usa. É muito corante, tá? E geralmente mancha a boca mesmo, corante. Tem que avisar pro seu cliente que é igual o pirulito de criança. Mancha de verdade a boca, tá? Onde vai ter curso no Rio? Rio de Janeiro, na Academia do Açúcar, em Copacabana. Em São Paulo, nós teremos curso em Higienópolis. Lembrando aí aos professores que nós vamos ter curso de formação de professores em Brasília. Professores com certificação coreana, tá? O tingimento preto é o mesmo procedimento? Mesmo procedimento. Todas as cores escuras é com chantilly batido na hora, tá? E é muita quantidade de corante mesmo. Não adianta colocar pouquinho, porque você não vai conseguir fazer, tá? E a gente vai na velocidade mínima, batendo. Faz com a naiva urgente com chantilly puro, por favor. Isso aí dá ponto. Opa! O chantilly puro, sem nada? Gente, o chantilly puro, sem nada, vai dar o mesmo ponto. Aqui o que faz dar o ponto bem duro é o batimento acelerado. Não é asco. As coisas que eu coloquei aqui, elas vão ter efeito mais é depois. O emulsificante é mais pra dar estabilidade. O leite em pó é pra dar um afirmado, um gostinho, mas não é muita quantidade, né? E a gelatina só faz efeito depois. Então, o que faz cicadurão aqui é o batimento acelerado por 8 a 12 minutos. Pode fazer aí que vai dar certo. Por que ele endurece quando coloca corante? Olha a dureza. Ele não endurece quando coloca corante. Na verdade, ele amolece. Por isso que eu gosto de pegar o chantilly batido no dia. Que aí você tem uma grande firmeza, né? Pra poder fazer a cor. Liliane, responde por favor. O chantilly com a gelatina não serve pra nivelar? Serve sim. Só quando você tiver que ter mais cuidado com a sua cobertura. Ah, é um bolo de casamento que tem que durar muito tempo. É que eu gosto de não usar a gelatina. Mas se é um bolo pra consumo mais rápido, pode usar isso com a gelatina. Tem que atingir o chantilly de laranja primeiro pra depois colorir o vermelho. Pessoal, quando você não tem muito corante vermelho em casa, você pode usar o laranja. Porque aí você não tem que usar tanto vermelho. Mas o vermelho, ele tem um laranja na sua composição. Não há necessidade de comprar um laranja pra fazer vermelho, entendeu? Porque o próprio vermelho já dá essa tonalidade, tá? Ros, não tem mais vermelho lá não? Esse corante é líquido ou gel? É corante em gel, tá? Não amarga? Amarga sim. Esse corante aqui tem que usar e deixando descansar, porque senão amarga. Vou usar um pouquinho aqui da Color também. Você está usando dois traços de corante? Eu já usei, é porque os meus corantes estão por metade. Eu uso quatro tubos, tá? Ah, eu tô falando que tem um corante da Inglaterra que não amarga. É ótimo. Excelente. Esses corantes importados, o Hilton, não amarga. Você pode usar a quantidade que for e não amarga, tá? Mas eu tô mostrando com o mix aqui, porque aqui não é todo lugar no Brasil que tem os corantes da Wilton. Então a gente tem que usar. Não tem esse misturador, posso misturar a mão? Pode sim. Só vai doer mais o bracinho, né? Mas pode misturar, não tem problema algum. Essa cobertura dá pra usar em bicos russos? Dá pra usar em bicos russos, sim. Fica maravilhoso, tá? Claro que o creme de manteiga tem um desempenho melhor, né? Quando se trata de bicos russos. Mas eu tô vendo muita gente ensinar no Brasil aí, um chantilly, um batimento diferente, que não faz cor escura. Olha como é que tá esse meu vermelho aqui, gente. Miriane. Olha que coisa mais linda. Está marcado Cuiabá, já a Miriane, nossa aluna. Olha aqui, gente. Eu já falei em Cuiabá uma vez e vou te contar. Olha que maravilha esse vermelho, né? E outra coisa. Tem gente aí que vai fazer vermelho e já deixa ele no ponto certinho. Já deixa ele muito vermelho. Aí ele sobe de tom, gente. Daqui a pouco esse vermelho aqui tá muito escuro. Então a gente deixa sempre um tom antes daquilo que você quer pra não ter problema. Certo? Um tomzinho antes. Leite condensado quando entra. Leite condensado pra cor escura, nunca. Não usa. Esses corantes aqui, ó, da Wilton, é que não amarga, tá? Corante em gel da Wilton. Pra aquelas pessoas, né, que quiserem utilizar, tá? Eu nem vou usar não, Rose, o da Wilton, porque com o da Mix eu já consegui chegar no vermelho. Agora é só deixar ele descansar que ele vai chegar no tom. O que você acha do corante em pó? O corante em pó eu acho que deixa gruminhos. Eu não gosto de usar corante hidrossolúvel em pó, certo? Eu gosto de usar só corante em gel. O curso de Brasília é só pra professores? O curso de Brasília é pra formar professores. Você não precisa ser professor, tá? É em junho. Nós temos turma pro final de junho. Eu quero que a Aline disponibilize o meu WhatsApp particular pra vocês entrarem em contato comigo sobre os cursos, tá? Olha que maravilha, gente. Então aqui é só deixar descansar. Não precisa fazer nada mais, tá? E daqui a pouco nós vamos vir aqui. A Rose vai cobrir aqui com papel filme bem bonitinho pra mim. E a gente vai vir aqui daqui a pouco ver como é que tá essa cor. Ela vai aprofundar mais, tá bom? A Adriana pedindo pra ir pra Niterói. Vamos pro Rio, Adriana. Copacabana em agosto. Então, gente, agora nós já vamos começar a falar sobre o armazenamento do chantilly. Vou fazer uma sujeirinha básica aqui, mas cozinha isso aqui, né? Que bagunça nessa batedeira. Não tem bagunça nenhuma, não, tá? Cozinha assim mesmo, né? Se a gente for olhar isso, nós vamos trabalhar, né? Ó, eu não acho que tá bagunçado, não. Ela mostra as bordas da minha batedeira. As bordas da minha batedeira estão limpinhas, né? Não saiu nada pra fora, né? Não foi ajetado, né? Aí aqui, essa quantidade que fica aqui na batedeira é normal, né, gente? Agora, se vocês quiserem cobrir toda a batedeira, passar fita adesiva, aí vocês vão viver numa redoma. Aí vai ficar complicado trabalhar. Agora, a gente tem que fazer o quê? É sempre tá higienizando as coisas. Terminou de trabalhar, aí a gente vai higienizar. Tá, agora a Rose vai cuidar da batedeira, vai deixar a batedeira limpinha, né? Você conhece a minha voz, Francis? Tá? Espera um minutinho. Aí agora, dessa batedeira aqui, né, que nós acabamos de trabalhar, né? Nós vamos transferir pra outra vasilha aí limpinha e nós vamos aguardar porque vai aprofundar ainda mais essa cor aqui. Tá bom? E vai ficar um vermelho bem bonito pra gente poder trabalhar, tá? Então, vou reservar aqui. A Rose vai cuidar da batedeira, vai deixar ela limpinha e a vasilhinha também, tá? E aí nós vamos continuar. Você não falou de quantidade de leite condensado. Leite condensado eu vou falar justamente agora, né, que eu vou começar a ensinar pra vocês como trabalhar com o chantilly, tá? Então, vamos mostrar aqui, José? Esse, o chantilly pra cores pastéis e tons médios, eu utilizo, eu guardo na geladeira, tá? De um dia pro outro. Eu faço e deixo em repouso. Eu guardo assim, em sacos plásticos, em pastinhas, né, pra não ocupar muito espaço na minha geladeira. Então, se eu tenho 10 bolos pra manhã, eu guardo o chantilly, eu bato e guardo na geladeira. Quando é tom pastel e tom médio. Por que que eu faço isso? Porque nós não vamos usar tanto corante e ele vai ficar mais poroso um pouquinho. Então, os tons pastéis, eles ficam mais bonitos quando você guarda na geladeira pra usar no dia seguinte. Ou, se você não tivesse tempo, deixa pelo menos umas duas horinhas na geladeira. Porque isso faz com que a gelatina faça efeito e fica muito mais bonita a textura, tá bom? Então, esse aqui agora... Rosa, tem uma vasilha pra gente poder colocar esse aqui? Esse aqui agora nós já vamos utilizar, tá? Vamos aqui abrir uma tesoura. Rosa, pode tirar a batedeira. Vânia Ramos, obrigado pelo carinho por sempre me responder. Eu é que agradeço por estar aqui comigo, viu, Vânia? Pra congelar não tem como, tá gente? É só geladeira. O prazo de validade desse chantilly é de cinco dias. Se você deixa pra fazer o bolo pro seu cliente no quarto dia, ele vai ter uma durabilidade menor, tá? Então, tem que tentar fazer de um dia pro outro, só, ou de manhã pra usar à noite. Não podemos usar, né, pra muitos dias assim não. Chantilly é decoração fresca, tá bom? Borete, entra no nosso Instagram, Amélia Lino, que lá tem nossos telefones pra mais informações. A Lini vai colocar tudo na live aí também, tá? Então, pessoal, nossos cursos são 100% práticos aqui no Brasil, né? A gente dá curso mão na massa, você aprende fazendo. Nós estamos em todas as regiões do Brasil, todos os estados, viu? Nunca vi professora dedicada ensinando tudo. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Deus abençoe muito por ensinar pessoas que não têm acesso às suas aulas. É, e a gente tem que fazer isso mesmo. Eu sinto muitas pessoas falando, né, Amélia, mas eu queria tanto fazer uma aula online, eu não tenho, aí não tenho tido nem tempo, porque as coisas foram tão rápidas. Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Eu quero estar sempre aqui com vocês, nós vamos fazer outras aulas, né? Você coloca na geladeira e não amolece? Não, eu coloquei na geladeira e ele vai ficar assim, gente, ó, todo enfarinhadinho, certo? Quando você tirar ele da geladeira, deixa ele um pouquinho na temperatura ambiente, porque aí ele vai voltando a textura mais firme. Se você tirar da geladeira e já usar rápido, ele fica meio liguento, meio puxento, né? Então, eu tirei ele antes um pouquinho aqui de mostrar pra vocês, ele já vai voltando a firmeza, tá? Aqui, como eu vou fazer um bolo floral, eu vou dividir em algumas frações. Rosa, eu precisava de vaselinhas. Vai, isso, Ana, mesmo. É, isso, vaselinhas pequenas pra gente fazer cores. Agora, um momento muito importante, nós vamos aprender a fazer as cores da Amélia. Você vai fazer o preto, eu aprendei a fazer o vermelho. É, o preto, queridas, vai fazer com o preto ameixa e a mesma coisa, tá? Eu vou pedir pra Aline divulgar também uma tabela das cores que eu uso pra vocês aqui na live, tá? Eu vou ensinar algumas cores básicas que eu gosto, pastéis, que vocês vão amar, tá? Ó, nós vamos dividir aqui em frações pra fazer flores, tá? Nós vamos fazer um degradê aqui, ó. Eu utilizo, vou dividindo, né? Nós vamos fazer um lindo bolinho floral. Eu quero fazer o bolo floral com vocês aqui, tá? Hoje, como a minha vida tá muito corrida, eu não assei bolo pra fazer um bolo verdadeiro. Eu vou fazer uma maquete, mas já dá pra vocês acompanharem, né? De um dia pro outro, você deixa embaixo na geladeira. Embaixo na geladeira, tá? Não deixa no congelador não, tá bom, gente? Então aqui eu dividi em duas porções, vou colocar mais uma. Nós vamos fazer um degradê bem bonito pro nosso bolo. E eu vou ensinar a fazer uma das minhas cores pastéis que o pessoal gosta muito, tá? Quantas horas fora da geladeira pode achar o bolo pronto? Até oito horas. Tá tudo só pra controlar com as crianças, Cidinha? Uhum. Passaram tudo. Cuidam numa aula de não? Já foi? Já foi? Foi. Deu tudo certo? Meu círculos agora estão na escola em período rápido, meio que integral. Porque eles estudam de manhã e à tarde, mas não é muitas horas, não. No colégio bilingue, eles estão amando. Amor, pega o meu carregador externo, aquele grande, lá no boleto. Gente, quando a sua mãozinha ficar suja assim de corante, é só usar água quente. Os corantes da Mix, eles saem com água quente, tá? Aí você fica livre e pode sair bem bonita na rua sem ficar toda manchada, tá? Mas pros clientes é bom avisar que mancha a boquinha, é igual pirulita de criança. Aqui eu tô utilizando um pink da Mix. Eu vou usar uma gotinha do pink. E vou usar também o marrom chocolate. Esse é o meu segredo. Eu sempre utilizo, né, o marrom chocolate pra dar uma secadinha nas minhas cores, tá? Sempre. O marrom chocolate. Então, é sempre assim. Pra uma gota de rosa, eu uso duas de marrom, certo? Pra uma parte de cor, o dobro de marrom. E aí vai testando também, né? Vai olhando pra ver como... Tá balançando muito aí, amor, o celular. Ó, vai testando, vai olhando pra ver o que precisa. Mas eu nunca uso o tom purinho. À medida que você vai mexendo, aquela porosidade... Amor, você tá fora do foco aqui? À medida que você vai amolecendo, que vai mexendo, você vai perdendo aquele aspecto poroso, né? Olha só que bonito que ele vai ficando. Tá vendo? Mais lisinho. Como aqui eu quero um tom mais escuro, eu vou colocar mais corante. Pra começar, eu quero um mais escurinho um pouquinho. E depois eu vou clareando, tá? O leite condensado ainda vai chegar, gente. Ainda vai chegar o leite condensado. Não esqueci dele, não, hein? É porque ele só vem depois. Você coloca gelatina? Pra rechear com essa cobertura? Geralmente eu não recheio, não, gente. Porque eu gosto... É, o chantilly amélia, tá? Da Vigor Brasil. Eu não recheio com chantilly, não, gente. Eu gosto de rechear com recheios brigadeiros, recheios estruturados, baba de moça. Esses são os meus recheinhos. Ó. Só encontro com creme de leite fresco. Ó, pra creme de leite fresco, depois vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu dou uma outra receita pra vocês. Vou até falar, a receita do açúcar união. Procura aí na... Na internet, a receita do açúcar união pra chantilly estabilizado com creme de leite fresco. A receita deles é muito boa. Na internet aí, né? Só buscar. Chantilly estabilizado é açúcar união. Tá? Que geralmente é muito boa a receita deles. Vou tirar só um pouquinho do marrom aqui que eu coloquei e vou intensificar um pouquinho mais o meu rosa. Como você chega naquele azul lindo, que o seu azul não sobe? O azul é só com azul marinho mesmo. É, depende do azul, né? Mas o azul mais intenso é só com azul marinho. E é quantidade de corante, tá? E aqui eu já tenho um rosa bem bonito e pastel. Olha que lindo esse rosa, gente. O leite condensado, ele vai entrar como? Quando você... Quando precisar. Aqui eu tenho uma textura extremamente lisa, que é o que eu chamo de chantilly de cetim, né? Uma textura extremamente lisa e firme, né? Pra utilizar aqui nas minhas flores. Quando você notar que depois de colocar o corante, sempre assim. Coloca o corante primeiro, aí depois é que coloca o leite condensado, tá? Nós vamos usar pra cada 200 gramas de chantilly, uma colherzinha de café de leite condensado. Apenas isso. O chantilly misturando com o leite condensado, tira o branco dele? Não. É muito pouco a quantidade que a gente mistura de leite condensado. Não dá pra tirar o branco, não. Manda um alô pra Valdênia do Ceará. Um alô aí pra Valdênia, Ceará. Terra tão querida, de comida tão gostosa essa terra. Então, pra cada 200 gramas, uma colherzinha só de café. E se fosse pra colocar na cor pastel, na batedeira toda, pra cada litro, eu utilizo 3 colheres de leite condensado. De 3 a 4. Só que vocês têm que entender que nem sempre há necessidade de usar o leite condensado. Aquele dia que o seu chantilly estiver mais mole, mais com uma aguinha, né? Não é líquido, é menos firme. Você não precisa usar o leite condensado. Se ele já tá úmido, não precisa. O leite condensado é pra dar uma textura bonita, pra ficar mais úmido, pra evitar rachadura, pra ficar com a textura melhor. Mas se o seu chantilly já tá legal, né? Já tá mais molezinho, não precisa usar o leite condensado. Pode usar a colher de inox pra misturar? Pode usar a colher de inox. Gente, o que eu quero ensinar pra vocês aqui, é que muita gente tem ensinado essa receita colocando o leite condensado na batedeira. Aí a pessoa, às vezes, não chega no ponto naquele dia, o chantilly não ficou muito duro, ou não ficou muito tempo na geladeira, aí vira uma meleca. Então, leite condensado a gente só usa se precisar, porque ele muda muito a consistência do chantilly, tá? Então, aqui eu já tenho um tom de rosa. Aí, pra fazer um degradê, eu vou usar uma fração aqui, né? E uma fraçãozinha aqui, certo? Então, se você vê esse chantilly que você tá batendo, se você não usou gelatina, usou sim. Eu usei, esse eu usei gelatina e deixei na geladeira, tá? Deixei na geladeira de ontem pra hoje. Eu bati ontem à noite pra poder fazer a aula de vocês, tá? Um beijo pra Cristiane Soares. Cristiane Soares, um grande beijo pra você. Muito obrigada pela confiança, por estar aí, né, acompanhando a nossa aulinha. Gente, fiquem ligados, porque daqui a pouco eu vou ensinar as rosas, tá? E nós vamos ensinar a nivelar o bolo. Nós vamos ensinar a fazer um bolo bem lisinho, você não pode perder. Fala pra o maridão cuidar do almoço aí em casa. Liga pra mãe, pra sogra, porque tem que acompanhar a live até o final. Vocês vão amar. Aí já dá um tonzinho, né, mais claro. E aqui o último tom mais clarinho. Eu vou fazer o meu bolo hoje, uma cor, um nude com essas rosas, cor de rosa. Certo? Vai ficar bem bonito. Não, eu vou deixar pra Sara de Rolândia, Paraná. Sara de Rolândia, no Paraná. Um grande beijo. Vai mandar uns beijos aí pra mim também, amor. Se você for vendo. Não deixa passar, não. Olha que bonito. A minha mão, sério mesmo, meu braço tá doendo. Porque o chantilly é muito pesado. Esse chantilly amélico, ele fica muito duro. É o sonho de toda confeiteira, né? É ter um chantilly durinho pra mexer. Olha que bonito os meus três tons. Deixa eu só limpar, bater as vasilhinhas aqui, porque senão daqui a pouco vão falar de novo, porque as minhas vasilhas estão sujinhas. Deixa eu deixar tudo organizadinho. Aí, mostra aqui, né, José? Por favor. Esse curso que vai ser em Brasília, quem é iniciante pode fazer ou é só quem é profissional? Tem que ter alguma experiência com bico, né? Pessoa que tiver experiência com bicos, que já faz trabalhos com bicos, pode fazer assim, tá? Tá bom, Clé? Tem que ter alguma experiência com bico pra fazer. Então, gente, nós temos aqui três tons lindos, maravilhosos. E agora nós vamos começar a nivelar o bolo, tá? A batedeira tá pronta aí, Rose? Tá limpinha? Vamos colocar ela aqui, porque nós vamos dar o ponto pra nivelar. Tem outro chantilly batido aqui, né, amor? Tem. Pode colocar aqui, ó, gente. A batedeira tá limpinha, viu? Boa lixinha. Rose já cuidou da batedeira pra mim. Cozinha assim mesmo, menina. Suja mesmo, né? Pô, daqui é o resto que sobrou língua. Coloca na vasilinha de plástico que eu vou usar pra fazer folhinhas, tá? Aí, gente, um alô aí pra Edneia. Um beijo, Edneia. Um beijinho da Amélia pra você, viu? Monique, depois de tirar da geladeira, uns 10 minutos, você já pode trabalhar com ele. É com muito carinho que eu tô aqui nesse congresso, porque a Línia é uma pessoa maravilhosa, né? E ela não exigiu nada. Ela falou, Amélia, faça o que o seu coração mandar. Pode fazer o que você, né, sentir vontade. E eu fiquei muito feliz. Ela me deu toda a liberdade. Eu quero que vocês, na Páscoa, vendam muitos bobos e façam muitas decorações maravilhosas, viu? Aí, Rose, tinha mais esse aqui pra mim. Vou esquecer de mais. Então, aqui, gente, eu tenho um chantilly. Esse também tá com gelatina. Mas você pode nivelar também com gelatina. Mas só quando for um bolo que você tem que ter mais cuidado e tal, que é melhor, né, não nivelar só com gelatina não. Porque aí vai ter que preservar mais a umidade, né? Então, não é bom deixar com a gelatina. Pra nivelar o bolo, eu não fico mexendo na mão. Eu mexo na mão, aqui, mostra aqui, amor, as pequenas porções, tá? Agora, pra nivelar, vai gastar mais chantilly. Então, olha só. Nós vamos usar mais quantidade, né? Então, como vamos usar mais quantidade, a gente vai com a parraquete. Tá certo? A primeira coisa que a gente faz não é colocar leite condensado aqui dentro. Manda um beijo de neia. Um beijo de neia. A primeira coisa que nós fazemos não é colocar leite condensado aqui dentro. É mexer, tá? Pra ver que consistência que tá. O leite condensado é o último. Ele é depois do corante, tá? Eu quero um tom pastelzinho. Eu vou utilizar aqui o marrom chocolate, certo? Tem um amarelinho aí? Tem aí em cima, amarelinho? Vamos usar um pouquinho de amarelo. Nós vamos fazer um beijinho, sabe? Uma cor bem clarinha, bem bonita. Vocês vão ver. Eu adoro esses tons vintage, mais pastéis. Vocês gostam, gente? Eu gosto demais. Eu acho que fica tão fino, tão elegante, tão bonito. Gosto demais. Esse curso de formação vai ser somente em Brasília. Vamos pra segunda turma aberta, no final de junho. Vamos fazer as rosas desses pitipos aqui. A gente precisa de bicos da Wilton. Eu já vou falar agora desses bicos pra vocês, tá? Toda a descrição desses bicos pra vocês. Tô fazendo... Tô fazendo... Não, esse chantilly é incrível, gente. Eu tô fazendo aqui, ó... Igual eu faço sempre, na cozinha da minha casa. Sempre escura. A Miriane falou que tá bem escondendo. Tô ensinando tudinho pra... Beijo, Miriane. Tô ensinando tudinho pra vocês como eu faço de verdade. Não tô escondendo nada, não. Eu acho que Deus só abençoa a gente quando a gente faz as coisas com amor e ensina de coração e ensina de verdade. Então, Deus tem me abençoado muito. Eu não tô fazendo nada mais que a minha obrigação de tá partilhando isso aqui com vocês. Eu tô retribuindo, né? Tudo que Deus me dá, todas as graças, né? E eu tenho certeza que ela vai abençoar a vida de cada um que tá assistindo essa live. Ok? É, é que você tá com a gente que a gente valeu o seu trabalho. Você pode fazer recurso ou não, Cleia? Ó, já tá um nudezinho. Aí, às vezes, não dá pra ver, né? Mas eu vou fazer um tom bem pastelzinho. Eu vou colocar mais um pouquinho só pra ficar mais forte pra vocês verem. Mais amarelinho. É um tom pele, assim, né? E mais marronzinho. Se tiver um laranjinha também, ajuda. Dina, a gente vai ter que guarda embaixo na geladeira, tá? Não é no congelador. Depois de pronto, né? É embaixo. Seu face, amor. Meu face é Amélia Lino também, tá? Em breve eu vou fazer umas lives lá pra vocês também. A live vai ficar salva, gente. Vai ficar salva. A Lino vai deixar tudo bonitinho. Eu ainda vou dar algumas coisinhas aí bem legais pra vocês. Algumas dicas. Ó, eu quero essa cor, tá vendo? É um pastelzinho em relação ao rosa. Vamos colocar aqui que elas vão ver a diferença. Deu pra ver? É um nudezinho, tá? Essa cor que eu vou usar. Certo, galera? Vou pôr mais um marronzinho aqui. Gente, o perfeccionista é complicado. Lucine, pode usar a raquete para ligar. Gente, a raquete, ela tira o ar. Entendeu? Ela tira o ar do seu creme e deixa ele lisinho. É como se fosse você mexendo. Gente, ó, o tanto que eu bati isso aqui ainda tá desse jeito. Pra nivelar, geralmente, eu gosto de colocar leite condensado. Mais um pouquinho de leite condensado. Aqui não tá toda a batedeira. Eu falei pra vocês que eu uso umas três colheres. Quando é o chantilly, três a quatro colheres. Quando é o chantilly que eu acabei de bater. Como esse chantilly aqui tava guardado na geladeira, eu vou usar menos leite condensado pra nivelar. Porque a gelatina faz efeito. Então ele vem bem bonito, né? Eu vou usar aqui só uma colherzinha de sobremesa. Porque ele já tava na geladeira. Todo chantilly guardado na geladeira, ele já fica bem bonito a textura. Então não precisa ficar usando muito leite condensado não, tá? E tá pronto pra nivelar. Vou mostrar o ponto do nivelamento, tá? Vou mexer aqui mais. Ó, pra nivelar eu gosto dele assim, gente, ó. Ele cai da pá. Você vê que ele tá mais mole do que aquele outro. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma certa resistência, tá vendo? Né? Ele fica sedoso pra espalhar, mas ele tem resistência, tá? Então agora, nós vamos transportar tudo lá pra mesa, né? Onde eu vou começar a trabalhar. Rose, você me ajuda aqui? Higienizar a batedeira e as bordas dessa vasilha e trazer pra cá pra mim que eu vou começar a render ao novo, tá? Ó, vamos lá. Meninha, que lindo. Você falou, Deus continua lhe abençoando. Verdade. Você falou bonito. Deus manda de uma forma ou de outra. Na saúde, na alegria, na paz e prosperidade. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Então, gente, vamos começar a fazer as flores pra gente poder colocar o nosso bolo? Rose, pega mais uma cadeira pra mim. Deixa eu passar a fazer as flores aqui. Eu tenho aqui... Vamos chegar mais de pertinho, mostrar a coisa aqui. Eu tenho aqui os três cremes, né? Vou colocar aqui. Aqui são alguns bicos. Gente, olha a quantidade de bicos. Vou ostentar meus biquinhos. Ó. Esses são os meus bicos particulares, né? Que são os meus bicos de estimação, né? E esse foi o meu primeiro bico de confeitar, gente. Vira o bico. Biquinhos da Wilton. Todo... Todo... Oxidado, né? Mas eu guardo com muito carinho, porque foi através dele, né? Que eu mudei a minha vida. Esse biquinho aqui... Deus abençoando, ainda vai ser uma relíquia. Né? Estou guardando esse bico. Eu vou usar, gente. Eu indico pras minhas rosas. Eu gosto que os meus alunos usem... Marca... Foca bem aqui, ó. Eu gosto que vocês usem para rosas o bico 125. Hoje eu vou ensinar só rosas, tá? Próxima vez eu ensino mais flores. Dá pra aplicar papel a rosa? Dá pra aplicar papel a rosa. Dá pra aplicar tudo. Fica maravilhoso. Então, ó. Bico 125 da Wilton é o que eu uso pra fazer flores. E o José Geraldo agora vai ensinar você aí de casa a adaptar seu bico. A fazer ele ficar assim. Olha que interessante. Ele vai ficar assim. Ele não era assim. Ele era com abertura muito grande. Ele era grosso, né? Deixa eu ver se eu acho uma aqui pra vocês verem como que ele é. O bico original da Wilton é totalmente diferente. Aqui não tem... Só meu marido. Pra poder saber onde tá esses bicos. O rosa, cadê aquela outra bandeja de bico? A outra parte de bicos. Então, ele vai mostrar pra vocês como adaptar os bicos. Enquanto isso, eu vou fazendo flores, tá? Nós vamos só procurar os bicos aqui onde eles estão. E a gente vai fazendo florzinhas. Eu vou pegar um bico... O bico que eu vou usar aqui não é esse da Wilton hoje. Eu vou usar um bico coreano, tá? Eu tenho artesãos coreanos que fazem os bicos que eu utilizo, tá? Então, hoje aqui eu vou usar bicos coreanos. Mas vocês podem usar esse 125 da Wilton que dá um efeito muito bacana. Porque o material da Wilton é mais fininho, né? Então, ele acaba que compensa muito mais. Porque a flor sai mais delicada. Eu vou mostrar meu bico coreano. Pode sentar aqui do meu lado, José, se você quiser. Vamos ver se o meu marido colocou os bicos certos pra mim. Tudo arrumadinho. Mostra aí pra eles. Os biquinhos ele organizou. Olha como é que é meu bico coreano. Não é novo não, tá, gente? O novo eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar um novinho aqui. Viu não? Ó, bico coreano é novinho. Esse aqui é novinho. O meu ainda aperta um pouquinho mais, tá vendo? Então, eu vou usar esse hoje pra poder trabalhar com chantilly, tá? Quem quiser comprar o biquinho pode mandar o WhatsApp também que a gente manda pra vocês, tá? Tá chegando bastante pico aí pra gente. Então, eu vou começar... Gente, ar-condicionado assim, ó, como tá o meu aqui, isso resseca muito chantilly, né? É bom deixar muito próximo quando você tá trabalhando, não, tá? Essa cobertura não precisa trabalhar em ar-condicionado. Você pode trabalhar fora do ar-condicionado, tá? A França tá me defendendo. Falei que eu não deixei tudo certinho. Lógico que eu deixei, França. Tá tudo certinho. Então, olha que bonito que tá o ponto. Esse aqui meu, eu usei só um pouquinho de leite condensado. Vocês viram, né? Se precisar, eu vou usar mais. Cidinha, pode trazer o leite... Limpa as bordazinhas do leite condensado. Pega uma colherzinha limpinha e traz pra mim. Bico pétala. É, bico pétala. Corresponde ao bico 125 da Wilton. Nós vamos ensinar vocês a deixar ele assim, adaptadinho. Tá bom? Coloquem pequenas quantidades de creme nos seus bicos. Nós vamos agora começar a fazer a florzinha. Aqui nós temos um pino, né? Pra fazer flores. Antes de começar, deixa eu só lavar minha mãozinha pra tirar esse vermelho. E já tô voltando, tá? O Zaginato tá mostrando pra vocês alguns princípios que eu vou usar pra poder fazer essas flores. Vai falar em vinho, a madeirinha. Vai explicando, tá vendo? Por favor. Gente, onde eu compro o bico coreano? Nossos cursos presenciais nós temos bico para vender. E nosso site em breve. Mas quem tiver muita urgência pode procurar no WhatsApp. Quem tiver muita urgência nos chame no WhatsApp. Foco, Isabel. Foco, Isabel. A madeira só tá lavando a mão e ela vai começar as flores. Tá vendo a caixa preta por baixo do tubo. A imagem melhorou? Nós vendemos os bico coreano, Elisandra. Gente, a imagem melhorou ou ainda tá embaçada? É porque você tá mexendo ou filmando muito de perto. Você tem que ficar de pé mesmo. Fica de pé. Fica de pé. Vamos colocar aqui bastante creme na manga. Aliás, menos creme na manga. Se colocar bastante creme na manga, você acaba atrapalhando a sua pressão. Então, nós vamos sempre segurar o pino assim. De um lado pra outro. O polegar aqui, ó, conduz. Ele leva e traz. Leva e traz. Não pode segurar assim o pino. Certo? Não. Tem que segurar como se fosse um catavento. Ok? Então, nós vamos fazer aqui. Sempre é bom deixar um paninho pra limpar o bico, né? Quando você estiver fazendo bolo mesmo na sua casa, tem que ser um papel toalha. Porque os paninhos contêm micro-organismos. Como o bolo aqui é fake, nós vamos limpar aqui no paninho mesmo. Ou na própria mãozinha. Nós vamos fazer aqui, ó. Uma pirâmide. Só um minuto, amor. Que não cai. Uma pirâmide que não cai. Tá embaçado ainda? Não, tem gente que é com a mão. Pode ir. É só você filmar mais de longe um pouquinho. Talvez é a luz também que eu tô deixando assim. Será que não? Melhorou, pessoal, a qualidade da imagem? Queremos uma live do Zé dando dica pros maridos a ajudar os esposos com a feiteira. Então, gente, nós vamos segurar o nosso bico sempre com essa parte aguda. Essa parte pontuda para baixo. E a parte chanfrada para cima. Nós vamos começar na posição de três horas. O antebraço é virado, né? Na posição aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um relógio. Relógio marca meio dia, três horas, seis e assim por diante. Então, na posição de três horas, nós vamos começar e com o bico levemente inclinado, nós vamos fazer aqui, ó, um giro fazendo um biquinho. Vamos colar lá embaixo. Certo? Agora, vamos sair da posição de três horas e vamos ir pra cinco. Não é seis. É cinco. Aí você vai segurar aqui com o bico sempre com a ponta dele voltada pra fora. Não é pra ficar com o bico assim, não. Senão a pétala abre. É voltada lá pra fora. Lá pra janela lá da minha casa. Sempre vou encaixar no meio da pétala e vou levar lá embaixo. No meio 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 e vou levar lá embaixo. Quando você encaixa, você gira e emenda sempre embaixo. Essa encaixada embaixo é muito importante Tem muita gente aí que não consegue fazer flores Porque as flores começam a cair É porque não encaixa aqui Olha que lindo que já tá Olha a textura do chantilly Sempre que o seu chantilly ficar poroso Tem que tirar da manga Eu costumo dar essas espelidinhas Que aí você movimenta o interior da manga E aí pode continuar trabalhando normal Aqui eu tô dando uma leve subidinha Certo? Pra que o meu miolinho fique mais profundo Vou tirar essa pétala que ficou um pouquinho porosa Dá pra tirar a pétala quando você errar Raspou, retirou Eu vou deixar aqui pra ver e eu vou trocar a minha manga Vocês vão filmando as laterais Pra o pessoal ver como é que coloca as pétalas Vai tirando foto, vai tirando print Pra você acompanhar depois Tá? Tá dando pra entender? O pessoal tá vendo direitinho? Exagerado Sempre que você for colocar na manga Olha o que eu vou fazer Eu vou dar uma mexida No meu creme Aqui eu já coloquei corante Leite condensado Já mexi Já tirei da manga E o chantilly amélia está assim Quando bem batido Você tem esse resultado Estou usando aqui o chantilly amélia Da Vigor Brasil Uma maravilha E a Vigor agora está lançando também O chantilly Supreme É uma nova modalidade de chantilly É um novo produto da Vigor E ele não vai demorar de 8 a 12 minutos Pra dar ponto não, tá? Ele tá dando ponto em 2 minutos e 57 segundos Então vai facilitar muito a nossa vida E é maravilhoso Em breve vai estar disponível em todo o Brasil Por enquanto só em São Paulo E algumas outras regiões aí Que eu vou distribuindo Troco a manguinha Olha como é que a textura fica bonita Olha só Mostra aí a textura de cetim Certo? Sem craquelado Eu não quero flor feia não, hein? Eu não quero flor porosa, craquelada não, gente Vamos caprichar O cliente não é bobo não Eles gostam de produto bem feito, né? Quanto mais bonito for o bolo Mais vai vender Então aqui eu tô só subindo, subindo, né? Quando você acha que já deu a profundidade necessária Aí a gente começa a colocar o bico Ao invés de inclinado Mais reto, ó Já é um presságio pra florzinha abrir Você não pode abrir de uma vez Então primeiro ela é inclinadinha pra dentro Depois em pé E depois voltado para trás Tá? Sempre descendo a pétala Até lá embaixo Encaixa no meio da pétala anterior E vai até lá embaixo Tá tudo certo aí, José? Tá embaçado, tá embaçado Então vamos pra outro lugar aqui na cozinha, tá? Vamos pra outro lugar aqui Pra facilitar pra vocês verem Vê se melhorou Melhorou um pouco? Me diga aí Tira essas pétala Melhorou um pouquinho Melhorou, José? Encaixa no meio da pétala E leva lá embaixo Olha como é que tá ficando bonita Traz a vasilhinha de creme E o paninho que eu tava usando no arroz Certo? Aí agora pra abrir Ó, nós começamos como? Nós começamos deitadinho Depois colocamos em pé E agora nós vamos inclinar Tá? Sempre dá as espelidinhas Aí nós vamos encaixar Pra abrir aqui dentro Encaixa bem o bico Tá vendo? Encaixa o bico, ó E abre bem Ó Aí a gente não vai mais Subir Nós vamos começar Na verdade A descer A florzinha Ó Certo? Olha que linda Que ela tá ficando Sem porosidade Sem feiura Toda bonita Textura fantástica Então às vezes O pessoal reclama Desse chantilly Mas é porque Não tá batendo direitinho Viu? Porque a textura dele É muito boa Amor, pode sentar lá Que o pessoal Tá reclamando? Não, é a internet deles Não é o foco É? Não é a luz É o foco Então deixa eu terminar Essa florzinha E já vou sentar lá, né? Tá ruim, né? Volta pra mesa, Amélia Olha que lindeza A Isabel Marinho Só fica mandando Ficar estátua É, eu acho que eu tenho que arrumar Outro câmera mesmo Que meu marido Parece que me tá dando um pouco Vou fazer as filmagens O que é isso que tá acontecendo? Olha que lindeza, gente Saiu a primeira flor Que chique Olha o que nós vamos fazer aqui, gente Pra tirar Olha a dica da Amélia A gente vai raspar aqui embaixo Vai deixar a flor bem bonita E aí nós vamos pegar A nossa tesourinha E vamos aqui, ó Deixar Ela aberta Filma lá embaixo Você consegue? Mostra lá embaixo A tesoura entreaberta E aí você vai lá Onde você está Primeiro a gente coleciona As florzinhas, né? E ó Eu vou colecionar A minha primeira florzinha do dia Olha que lindeza Que ela ficou, gente? Pô, traz meu paninho de volta Que eu esqueci Ficou bonita, José? O pessoal tá gostando aí? Achou bonita? Agora vamos fazer uma mini rosa Vira essa parte que tá suja A mini rosa, mesma coisa Mãozinha Três horas Inclinou Colocou lá embaixo E aí nós vamos vir com a posição de Cinco horas Sempre pega no meio Da outra pétala, tá? Não pega no final, não Essas espelidinhas São importantes Pra manter a textura Ó Esse é um botãozinho Mas eu vou continuar ele Porque nós vamos fazer uma mini rosa Só vou trocar a minha manga Porque o creme já tá ficando poroso O chantilly não pode ter preguiça Pra fazer flores, tá? Tem que trocar sempre a manga Eu vou trocar de novo Até pra vocês verem a textura do chantilly Olha só Tô mexendo Mas eu vou usar Vou continuar Gente Ó Abater o chantilly A bacia da batedeira Não tem que tá bem gelada Não precisa dessas frescuras não, tá gente? De gelar Bola de batedeira Essas coisas Não precisa, tá? Então ó A mesma manga Não precisa ficar trocando de manga O chantilly Já troquei umas três vezes aqui, né gente? E ele continua lindo, maravilhoso Porque chantilly amélia da Vigor Brasil É assim É super resistente o chantilly mix Ó Encaixei na pétala e desci lá embaixo Olha quando eu troco a textura O tanto que muda, tá vendo? Olha o chantilly de cetim Olha a textura Pode ficar aí Olha a textura do chantilly de cetim Que maravilha Já ouvi o pessoal congelando Pra colocar no couro Pode congelar Não tem problema não Mas aqui eu vou ensinar a vocês a técnica Que eu utilizo Que é de aplicação direta E é muito mais fácil Rapidinho E dá pra ir fazendo as florzinhas E já colocando Gente Primeiro começa com o bico voltado Lá pra fora Ó Assim Depois o bico em pé Bico em pé Pétala em pé Pétala em pé Pétala em pé Pétala em pé Em pé Em pé Depois da pétalazinha em pé Nós vamos pra pétala Aberta Encaixa lá dentro Ó Olha lá A mini rosinha Essa rosinha aqui Ela abriu antes da outra Né Com o miolinho ainda pequeno Ela já abriu Então nesse caso aqui É porque a gente queria fazer Uma mini rosinha Tá Toda vez que você fizer Um miolinho pequeno Você vai ter rosas pequenas Miolos mais desenvolvidos Rosas maiores Essa é a regra Limpei a lateral Coloquei aqui Fiz um giro Mantive a tesoura entreaberta E coloco aqui Junto com a minha A irmãzinha Junto com a mamãezinha Pétalas ultra finas E agora Aqui nós vamos Tem a mão muito quente Gigante Quem tem a mão quente Vai utilizar sempre um baldinho de gelo do lado Vai colocando a mãozinha Vai refrescando a mãozinha pra usar Tá Existem luvas térmicas também Mas eu particularmente não me adapto Pra trabalhar com luvas não Mas tem luvas térmicas também Quem tem a mão extremamente quente Se eu não tenho a tesoura própria Tem outra forma? Tem Eu até gente Eu até não gosto de ficar usando essa tesoura Eu tô usando hoje aqui pra ser chique Né Pra poder mostrar uma coisa bonita pra vocês Essa eu comprei na Coreia também Ela é bonita né Transparente Mas em geral Eu gosto de usar a tesoura comum Ó Vou usar a tesoura comum pra vocês verem Olha tanto que o botãozinho fica bonitinho Aqui ó Eu tô esculpindo o meu botãozinho Porque tem gente que tira o botão tão sujo Tão cheio de meleca daqui de cima da base Que na hora que vai fazer o bolo Tem que ficar enchendo de botãozinho Folhinha Fica a coisa mais feia do mundo Então ó Tesoura entre aberta direito Olha que pitutuco da mamãe Que bonitinho demais Gente Eu não sou lindo Meu mamãezinhas e mãezinhas Que estão me assistindo Eu sou um bebê Pode lembrar como ficar Quando você é canhoto Sim Pra os canhotos Eles vão usar a mesma posição Vou fazer um pouquinho aqui Com a mão esquerda Pra vocês verem Então Quem é canhoto Não precisa de ficar com essa coisa Ai meu Deus Eu sou canhoto Será que a professora Vai conseguir me explicar É a mesma coisa É só transpor o movimento Tá Então não tem nenhum problema Ó Eu vou novamente Amélia vai novamente Mexer Amélia vai novamente mexer E olha que delícia Quantas vezes a Amélia mexeu esse creme Esse aí Quantas vezes a Amélia mexeu esse creme Quantas vezes a Amélia usou A Amélia ficou sem parar mexendo E ele tá durinho Né Tá ótimo Sim Pra os canhotos Né Então no caso aqui A gente vai ter uma base Quem é canhoto Eu vou fazer só esse miolinho Porque eu sou destra E é mais difícil Né Mas quem é canhoto Vai usar o que? A mãozinha esquerda Ó A mesma posição aqui Ó Só que ao invés de ser a posição De três horas Pra fazer esse biquinho Ele vai usar a posição De nove horas Ó Inclina e faz o giro Depois com a mãozinha Com a mãozinha aqui Na posição de sete horas Ó Tava nove Vem pra sete Ele vai começar A fazer As pétalazinhas Sempre girando O pininho Ó Os canhotos tem que aprender Sempre A obedecer A sua mãozinha O seu giro Tem canhoto Que quer imitar O movimento do destro Indo pro lado Do destro Não pode Tá Você tem que ir sempre Pro seu lado Pro lado do canhoto mesmo Ó E vai girando o pininho Aí gente Eu já tô fazendo Florzinha com a mão esquerda Daqui uns dias Eu tô fazendo umas bonitinhas Eu tenho treinado Pra ajudar os meus alunos Canhotos Né É sempre bom Pra vocês que dão aula Que estão assistindo Aí a live Né Treinar também Com a mão esquerda Pra poder fazer Florzinhas bem bonitinhas Pros seus aluninhos Então esse botãozinho Aqui meu É um botão timidozinho Da mão esquerda Né Mas já é alguma coisa Né Na hora de tirar aqui Ó A gente tira fazendo Aquela barriguinha Né Pra ele ficar bem bonitinho Ó Esse é o bico 125 Coreano É o meu biquinho Produzido lá na Coreia E olha que fofinho Que é o meu botãozinho Da mãozinha esquerda Aí Especialmente Pros canhotos Que estão me acompanhando Aí hoje Na live Tá Então gente Então gente Aqui não tem segredo não Tá Eu vou aqui Rapidinho agora Fazer mais algumas flores Né O José vai continuar Filmando essas flores É E nós já vamos começar A montar o bolo Porque muitas donas de casa Estão indo almoçar Pode limpar Estão indo almoçar E estão aí Muito chorosas E mandando mensagens Aqui pra gente De que não gostariam De estar saindo Mas tem que preparar O almoço Pras crianças E elas estão sugerindo Na próxima vez Fazer a tarde Porque é quando Elas tem mais tempo Né E a gente vai Atender aí Próximo congresso Que cor é essa? Rosa cereja com marrom Isso Aqui eu não coloquei Leite condensado ainda Eu vou colocar Tá Um pouquinho É sempre de pouquinho Tá Gente Só lembrando da imagem A live vai ficar salva Então se a imagem Tá ruim agora Pra nós Aqui a imagem Tá bem certinha Então depois Você assiste a live De novo Nessa parte Que você vai conseguir Ver com definição Então aqui Você mistura Jéssica Tá falando que Amou a sua aula Em São Paulo Que bom Jéssica Mato Cacho Ah eu Ah eu lembro da Jéssica A Jéssica Tem que ir de novo No curso Viu Jéssica Tem muita diferença Do bico 125 124 Eu prefiro 125 Tá Ele deixa as pétalas Mais grossas Um pouquinho Gente Um truque de coloração É utilizar As mangas sujas Aqui eu tô usando A manga suja do rosa Mais escuro E tô injetando Rosa mais clara Aqui dentro Olha lá Como é que tá ficando bonito Tá vendo Vai sair uma rosa Mais manchadinha Vocês vão amar o resultado Aqui eu não vou explicar Mais assim Detalhes Eu vou fazendo E conforme for tendo As dúvidas A gente vai respondendo Porque eu tenho que Produzir algumas rosas Mais rápidas Pra colocar no bolo Já pra gente Poder nivelar Vai ficar sal Você consegue ver a receita Assistindo depois Ok Mas dá uma recapitulada Nos ingredientes Da receita Pra quem tá chegando agora E quem tá aí Vai filmando a flor Pra pessoa ir pegando Pega lá uma manga de confeitar Pega lá um chantilly Gente Vamos fazer juntos Aqui a flor Vai mandando aí Sua dúvida Um beijo pro Japão Um beijo pra todas as amelinhas Pra todos os meus fãs Lá do Japão Eu passei tão perto do Japão Queria tanto ter conhecido Quando fui a Coreia E queria muito ter ido Muito mesmo Mas agora Esse ano Devo voltar a Coreia E quero conhecer o Japão Sim, tá? Vamos planejar um encontrão Aí, viu meninas? Carina Vamos pra Cuiabá Carina E quando vierem ao Brasil As nossas É A nossa comunidade aí Que vivem no Japão Podem me dar um toque aí Pra gente se encontrar aí Pelo Brasil E trocam as figurinhas, viu? Aqui não tem essas São Luís do Maranhão Vem pra São Luís Gente, comigo não tem Essas frescuras não Pode me chamar no WhatsApp Eu respondo todo mundo, tá? Olha que lindezas Geraldo Mostra o degradê das cores Que maravilha Que tá ficando isso, gente Vem pro Maranhão Sei que tem um amorzinho especial Pelo meu Maranhão, não é? Pode Eu tenho, sim Eu sou apaixonada Por São Luís Pelo Maranhão Vocês já perceberam isso, né? Aline, você tá convidada Pra ir ao Japão Aline, eu tô louca Pra ir ao Japão, viu? Nem pode convidar muito Porque eu sou apaixonada Pela cultura Pela culinária Então Quero muito ir Conceito Nós temos agenda Pra Cuiabá Com leite, né? E vocês que moram Fora do Brasil Compensa muito Vir pro Master Instructor, tá? Tem muitas pessoas De fora do Brasil Se matriculando, né? Aqui da América, né? Pra poder fazer O Master Pra poder dar as suas aulas, né? Com a certificação coreana Que hoje é o selo Mais precioso Em matéria de Flower Cakes No mundo Olha que lindeza Da mamãe Rose, fecha essa caixa Ali pra mim Fazendo favor Gente, eu tô apaixonada Nessa live Vocês são muito carinhosos E tudo transcorrendo Muito bem E pra quem gosta De fazer flor Pra quem gosta De trabalhar Isso é delicioso, viu? É um prazer enorme Logo, daqui a pouco Eu vou levar Minhas crianças Na escola Hoje eu vou conhecer A escola dos meus filhos Assim Os professores Porque eles começaram O ano Eu nem tava em casa Eu tava dando aula Sabe? Então Agora, José Você vai ensinar pra Rose E ir fazendo isso aí Pra você ir fazendo o verde Pra mim Adaptar os bicos Ah, certo Você já vai adaptar os bicos, né? A Rose pode ir filmando E você vai adaptando E explicando Enquanto eu vou terminando As flores Pode ser? Pode Só vou passar o número Vou passar o contato agora, gente Do WhatsApp Da equipe Amélia Lino E da Amélia Pode passar o meu pessoal Pros meninos aí Eu não tenho medo não Pode passar pra todo mundo aí Pode me procurar no WhatsApp Pode pedir dica Pode pedir agenda Tô disponível, né? Essa missão que Deus me deu E eu vou desenvolver Com todo carinho, né? Eu tô fazendo muitas florzinhas aqui, gente De tamanho diferente Tô me divertindo aqui, ó E agora, Rose Vai filmando aí pro José Mostra a Rose aí Vai filmando pro José Geral, né? E ele vai fazer agora pra gente A adaptação do bico Explica bem direitinho Pras meninas que estão em casa Como é que elas vão adaptar Os biquinhos que elas têm, tá? O leite condensado tá onde, gente?